No último sábado foi o dia D da vacinação do H1N1 aqui na cidade de Rolim de Moura. Rolim de Moura tinha uma meta a ser vacinada. Clênia, como é que foi essa meta aí? Conseguimos atingir a meta aí nessa vacinação do sábado ou ainda não? Olha, infelizmente nós não conseguimos atingir a meta. Nós temos uma meta de vacinar 14.120 pessoas e na verdade nós conseguimos vacinar 5.852 pessoas. Então, assim, a procura foi muito pequena. Nós temos, a pretensão era atingir 100% dessa meta e na verdade nós atingimos 43.42%. Então, nós apelamos para a população, para procurar os postos de saúde, a população-alvo, procurar as unidades de saúde para estar sendo vacinado, para a gente atingir essa meta, porque isso é muito importante. Essa vacinação do H1N1, essa cobertura total é de extrema importância para o município, para a população em geral. Clênia, além disso, o estado de Rondônia já constou aí pessoas que já perderam a vida por parte desse vírus. É importante a população procurar os postos de saúde para se vacinar, se imunizar contra o H1N1 e também a importância dela hoje no dia a dia. A população cobra tanta saúde, saúde, mas na hora de fazer o papel deixa a desejar, tem vezes. Exatamente. A população cobra a gente. Quando a gente tem a disponibilização das cobranças vindas pela população, aí acontece esse descaso. Porque, na verdade, assim, não estou culpando ninguém, mas a gente apela a população, porque nós já tivemos morte em Porto Velho, tivemos casos de H1N1, com casos notificados, confirmados com morte. Entendeu? E aqui em Cacoal também já tivemos casos de H1N1, não com morte, mas tivemos casos. Então, é de extrema importância que a população se vacine. Na verdade, nós queríamos ter a disponibilidade dessa vacinação para todas as faixas etárias, mas não temos. Mas esse pessoal que é o público-alvo, por favor, procure as unidades, que realmente é de extrema importância essa vacinação. Essa vacina vai ficar até quanto? Durante todo o ano liberada nos postos de saúde ou tem uma meta aí? Nós não temos ainda uma data X para estar vacinando, mas, por enquanto, está aberta até uma segunda ordem. Então, vamos lá.